Fala galera, eu estou aqui no Mastra, aqui no PR, tudo bem com vocês aqui que eu falava, eu não estou aqui com o Fabio, com mais ninguém, eu estou no idiota, o Fabio, o tesouro, galera aqui a gente vai ensinar um grit novo para vocês, fica quieto para vocês, e o grit é o seguinte, é a conagem de carro, o que você vai ter que ter, pera aí, deixa eu ver se eu tenho, eu tenho que comprar, tem que comprar uma aqui, cara, tem quatro, uma BMX, tem quatro, uma BMX, um carro, um carro, um carro, cara, vou comprar uma BMX aqui, já para ficar aqui em sua costa, vamos lá, esperar chegar aqui um cor, vamos esperar chegar aqui, na minha garagem, vocês podem ver que aqui o Fabio, o Fabio já colocou o C4, né? Já colocou o C4 ainda, então, filha da puta, coloca mais perto, aqui, vai colocar o C4 aqui, galera, aqui no meio dessa faixa preta aqui, mais ou menos, aqui o Fabio, olha aí que eu não macei, aqui, aí onde o Fabio tacou, e mais uma aqui no fim também, se colocar muito na ponta, coloca uma no fim para ajudar, na hora que o seu amigo, o amigo que estiver ajudando você, você vai ficar dentro do seu carro, vai sair de perto para não explodir o seu carro, lógico, eu vou vender esse carro aí, provavelmente vou vender esse carro por mais de 120 mil, porra, foi o que aconteceu no último vlog, se eu só ir ver se a minha bicicleta chegou ali, eu já venho, tá aí, Fabio, porra, pessoal, me espera um segundo que eu vou fazer um banho aqui, o Raul saiu, bom, e não tem bike ainda, tá na garagem, porra, caiu todo mundo, caiu e voltou, mas aí o sessão, caiu, caiu, cê caiu, cê caiu, cê caiu, cê caiu, cê caiu, o Fabio, eu, o Fabio caiu, o dv, não, 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 não tem portanto, é normal, vai logo aí, cê caiu de sessão, Fabio, não, não caí não, mas pera aí, deixa minha bike chegar, normal, quando desce, a internet do Fabio é uma bosta, a culpa não é minha, não é minha, é, é da telefônica, da Vivo, sei lá, porra, de quem que entra na internet, porra, corpo de bombeiro, o que que eu fiz com cê, aí, ó, chegou minha bike, agora eles vão ter que prestar atenção, vai lá, pega sua bike, bom, não é tão difícil esse glitch, é muito fácil, pega sua bike, filha da puta do corpo de bombeiro, hein, o foda só com a polícia aqui na frente, né, velho, depois cê se mata, cara, depois cê entrega o carro pra mim, vai lá pegar bike, aperta a direita pra sair, não sai de dentro do carro, Fabio, seu amigo não pode sair de dentro do carro, tem que continuar lá dentro, e presta atenção que eu tô saindo, tem que alertar seu amigo na hora que cê estiver saindo, que vem um cinto, botar o botão esquerdo da setinha, isso, vai, ó, deu certo aqui, ó, aí que que cê vai fazer, seu amigo vai levar o carro, cê vai dar respawn um pouco longe do apartamento, seu amigo vai lá e leva o carro pra você, eu já entrego o carro tipo Bueno, e já vou fugir aqui pra dentro dessa casa, pra onde toda vez eu fujo, e eu dou manfo, agora vamos ver por quanto que a gente vai vender esse carro, vamos lá lá, tem vários outros bugs de clonagem de carro, tem um que você faz sozinho, eu já postei no canal, porra, e, sei lá, tem mais uns aí, deve ter mais, né, porque eu não conheço todos os bugs, tem o bug de trazer carro do modo história pro online, tem o bug do, de clonagem de carro dos, porra, entrou um aí, de clonagem de carro dos amigos, tem várias coisas assim, chegando aqui na Los Angeles, cê vai lá, vende seu carro, vou esperar aqui, vai logo, vai logo, já tá demorando já, foi lá, vamos consertar que eu vou vender aqui, bug espetacular, bug espetacular, vender, olha só o tanto dinheiro que eu vou receber galera, eu vendi esse búfalo que eu trouxe do modo história, por cento e vinte e sete mil, ou seja, e o Fábio caiu, não importa isso, ou seja, eu ganhei mais de cem mil, sendo que, há carros no, no, no GTA, que não, os carros no GTA, tem um aviso que não pode passar de cinquenta mil, então é isso galera, era mais isso que eu queria falar mesmo, e, valeu por assistir o vídeo, deixa um like favorito, se puder, compartilhe o vídeo com, com seus amigos, o Fábio entrou de novo, aqui no, no, no grupo, fala tchau aí Fábio, tchau, eu não falei nada o vídeo inteiro, agora falo tchau, legal, legal, para o seu mecânico, ele vai estar lá o seu carro, para mostrar aqui, búfalo, manda ele trazer aqui, é isso daí galera, obrigado por assistir, deixe seu like, seu favorito, compartilhe o vídeo com amigos, e espero que tenham gostado, curta, partilhe na fanpage, segue no twitter, e falou, falou, falou,